Nesses dias está tudo ficando diferente. A recomendação é que a gente fique em casa por conta da pandemia do novo coronavírus. Eu, por exemplo, estou tendo que te contar essa história nessa reportagem aqui, entre alguns cômodos da minha residência. E todas essas alterações também mudam a forma como a gente acaba consumindo produtos. Eu conversei com o professor de Marketing e Comunicação, Fernando Morgado, e ele falou sobre essas mudanças na forma como a gente consome os produtos. Nesse momento em que a gente passa mais tempo em casa, determinados tipos de produtos são mais consumidos e outros não. Então, essa alteração na rotina provoca alterações no consumo e, por sua vez, provocam mudanças também de relação com as marcas. E isso precisa ser observado com toda atenção pelos veículos de comunicação e também pelas agências e pelos anunciantes. E é justamente por conta da pandemia do novo coronavírus que aumenta o número de informações. E se aumenta o número de informações e há muitas dúvidas, a gente sabe que também aumenta o número de notícias falsas, as fake news. É justamente aí que a gente recorre a dois veículos que a gente sabe que pode confiar. A gente escuta mais o rádio e assiste mais a televisão. Veículos que geralmente empregam mais os jornalistas, que são profissionais que sempre nos passam informações de credibilidade. Nós, ao longo desses anos todos, fomos bombardeados por uma série de informações, muitas delas falsas, replicadas por redes sociais, muitas delas sem fonte conhecida. E a gente consumia aquilo tudo e, muitas vezes, dada a velocidade dos acontecimentos, não parávamos para checar se aquilo é verdade ou não. Então, nesse momento em que o volume de informações é ainda maior e são informações que interferem diretamente, não só na vida comum, mas na nossa sobrevivência, a credibilidade é um atributo ainda mais valorizado. Então, todo mundo que faz mídia com credibilidade, informação com credibilidade, baseada no esforço de profissionais capacitados, é valorizado nesse momento. E ninguém, nenhuma outra mídia, reúne tanto os profissionais capacitados, tanto o profissionalismo quanto o rádio e a TV. São os meios que mais empregam jornalistas, por exemplo. Isso agora é mais importante do que nunca. Então, nesse momento de quarentena, as pessoas estão percebendo o que realmente importa para a vida delas. E o que importa? Informação de credibilidade, entretenimento divertido, saudável, interessante. E isso é oferecido em grande escala pelo rádio e pela TV. Um estudo feito pelo Datafolha e publicado no mês passado apontou que, na hora de se informar sobre o novo coronavírus, os veículos mais tradicionais saem na frente. O índice de confiança nas notícias repassadas pela TV, por exemplo, é 49% maior do que aquelas compartilhadas nas redes sociais. Na televisão, 61% dos entrevistados afirmam confiar nas notícias, seguida por jornais impressos, com 56%. Logo após, vem o rádio, com 50%. Em contrapartida, somente 12% afirmam ter confiança nas informações compartilhadas em aplicativos e redes sociais. E se a gente quer tentar fazer alguma interpretação sobre essa questão toda que a gente está vivendo diante da pandemia do novo coronavírus, uma delas é sobre a audiência do rádio e da televisão. Segundo o professor Fernando Morgado, ela pode ficar ainda mais sólida depois que tudo isso acabar. Uma coisa certa, a relação não será a mesma que existia antes. Será certamente mais forte e será baseada num sentimento de credibilidade ainda mais consolidado. Porque o crescimento de audiência que o rádio e a TV têm experimentado nos últimos tempos mostra que as pessoas têm buscado cada vez mais as mídias de ditas tradicionais porque encontram nelas aquela informação que realmente é relevante e que elas podem confiar para tomar decisão, para preservarem a vida suas próprias e dos seus parentes, dos seus amigos. Então, essa relação, ela certamente sairá mais sólida dessa crise. No caso das empresas, o Fernando também tem uma dica, uma frase, na verdade. É hora de mostrar que o capitalismo tem alma e coração. Os empresários, as empresas, os profissionais, eles devem demonstrar mais do que nunca neste momento que têm responsabilidade social. De que estão empenhados em até abrir mão de parte do seu lucro para poder contribuir com a manutenção da vida. Porque não existe economia sem ser humano, sem vida. Não existe economia sem ser humano, sem vida. Então, é um momento que as emissoras, que as empresas, de forma geral, elas precisam não só fazer, mas comunicar que fazem ações que colaborem para a manutenção e a preservação da vida. Não existe economia sem ser humano. Obrigado.